Fala galera, Kikin! Falou, Vagabros, não vou trazer mais gente pra vocês. Galera, hoje eu tô aqui com o Pet. Fala aí, Pet! E aí, galera? Tô aqui com o Bruninho. Tá, tu! Tá, tá! E aí, galera? Não, Pet! Ô, Pet! Ô, Pet! Fica no... Ah, não, Pet! Ah, já coloca, né? Vamos ter que iniciar isso aqui, gurisa. Ah, voltei! Não começou o tempo? Ah, nem começou. Tá, mano, e tô aqui com o Richard também, mano. Fala aí, Richard! Fala, galera! Ah, como ele... Ô, Pet! Ah, não! Não, não, vamos sair. Não, não, dá, não, dá. Vou ganhar, vou ganhar! Ah, esses caras... Tá, eu vou... Agora sim, mano. Pet, vamos no time Orange. Mano, o Rumble é em um segundo. O Rumble é em um segundo, galera. Só pra avisar. Agora vai ficar muito bom. Ó, o jogo vai ser Rumble em um segundo. Vamos lá. Sim, tá em 10 segundos, mas depois vai atualizar. Não sabe o que é a partida, hein? Vamos lá. Não consegue, né? Não consegue, né? O cara tem um canal de Rocket League e não sabe o que é a partida. Ó, o Rumble foi 10 segundos, mas agora vai ficar um segundo, ó. Siga, Natat. Que isso? Pílula de Bray. Nossa, Pet! Eu ia fazer um gol, cara. Foi sem querer. Opa! Sim, mano. Ah, ó, o Rumble tá em um segundo. Agora vai virar loucura. Só falo isso. Nossa, que... Que que é isso? Que a bola tá modiando? Pior, né, mano? Ah, ah? Que isso? Opa! Ah, não! Tirei o gol! Caralho! O, esse arpão é infinito. O arpão é fogo bugado. Eu te falei ontem. O que? O arpão é fogo bugado. O arpão é fogo bugado, depois o arpão desbug. O arpão é fogo bugado. Mano, no céu. Vamos lá, rapão. Vamos lá. GG e Psyonix vai... Vai cancelar o meu cara. Não! O cara tirou. Ah, não. Cri. Trollou. Psyonix vai... Nice! Vai cancelar o meu. Nossa, esse Iman é muito bom, véi. Esse Iman é OP, cara. Opa! Ah, é nóis! Não, trollado. Nice! Vamos, Psyonix vai ser mid-3. Pro fazer gol nesse modo é só com esse bagulho. Eu, Psyonix, eu te pego de trocar. Ah, mano, muito bom. O arpão e a botinha são tribo gada, véi. Não, mas... Pega o bom, mata, pô. Antes eu... Antes eu... Eu engatei com o... Eu engatei com o Richard, mano. Antes eu engatei no Richard, cara. Ah, tá pro lado. Ah, beleza, Psyonix. Meu Deus, muito forte. Ah, não. Eu recebi a mesma coisa com o Vagabes, véi. Só vem bola. O Iman é bem mais forte, cara, nesse modo. O Iman é bom. O quê? O que? Nice. Não. Aqui é nóis. Nossa, então toma. Fudeu. Ah, não. Nossa, o que que é isso? E aí, o Curizado? Que? E aí, o Curizado? Esse Tornado vai estar no Tornado. Ah, não. Não, esse Tornado é OP, véi. Olha ali. Ah, não, 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 não. O que que foi isso? Oh, esse Tornado foi OP, mano. Aí o cara vai lá. Ah, não. Olha esse cara. Que gola. Tá ligando no banner, né? Melhor banner, né? Ah, não creio. Vai, Psyonix. Achei fácil. Não, não. Ii, tá. Opa. Opa. Ah, não. Que que tá... Olha o NECPAT tá voando. Ah, não, cara. O que que tá acontecendo? Vai. Eu não consegui. Tirei. Quer dizer... O que? O que? Não, véi. Olha esse irmão, OP. Esse irmão tá OP, véi. Nossa, vai. Não. 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 Ah, onde é que eu vim parar, véi? Que porra é essa? Meu Deus, onde é que eu vim parar o infinito, véi? Não. Eu ia calcular na parede. É nóis. É nóis. Vai, Psyonix. É nóis entupidor. Não. Não. Nossa, tá calculado. Ó, a bola parou, véi. O que que tá acontecendo? Ah, me trollaram. Boa pena. Não. Deixa eu não. Deixa eu tá fora. Ah, não. Boa, boa. Ah, véi. Não, cara. O que que tá acontecendo? Que isso? Deixa eu fazer isso aí. Ah, porra. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. O tornado é mais OP da parada, véi. Certeza, tá ligado? Ah, não. O que que tá acontecendo? Não sei, cara. Ah, não. Você tem boost. Não que importe, né? Ah, não. Olha esse tornado. Ah, não, não. Não, não. Esse tornado aqui tá OP, véi. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Não para de parar. Eu também não, mano. Ah, não. Não pode ser real. Os caras não pagam de pegar tornadoes. Eita. Não, errei. Ah, não. Fudeu. Só um chute errado. Não. Ah, não. Não deu. Porra, pet. Não. Não. Nice. Cara, os caras tão me puxando. Cara, what is it? Sim, eu tentei puxar. Ah, pet tenta chutar. Jogou fino. Ah, como assim, mano? Tira isso. Vamos perder a conta semana que vem, então. Psyonix vai mandar uma mensagemzinha. Nossa, vai portar com a poma. Pega lá, pega lá. Nossa. Pega lá, pega lá. Ah, não. Apelaram demais. Ah, não. Vai ser gol contra ele. Eu não sei gol contra ele. Não é alguém sem querer. Olha o Tarzão, véi. Nossa, o cara isolou a bola. Olha lá. Ah, sim. Olha lá. Tem assistência, véi. Tem assistência. Ah, bolosa. Meu arcão conduziu a bola. Olha o meu arcão ali, ó. Conduzindo. Vem pra dar assistência, nem cheguei. Calculado, né, Richard? Calculado. Calculado. Sim, é melhor de três. Boa, garoto. Jogou no 1 segundo? Ah, beleza. O que tem o que fazer? Troar o arcão. Vamos, Rofet. Daqui a pouco o cara solta um... Nice. Aí, nice. Ó, único gol sem poder, acho, dessa partida. MD3? É, MD3. MD3. Quem ganhar duas primeiro leva. Leva a paçoca. Ah, MD3. É isso, véi? É isso que vocês estavam falando. Ah, errei, cara. Sério, você tem o aqui na pontinha. Ó, o gelo. O infinito. Opa, deu. É meu. Ah, não. O cara, o cara, o cara tem esse gancho aí, trolou. Não, ganhou no dunk, véi. Pelo amor de Deus. Não. Como não? Eu bati muito nessa bola. Ou ia fazer esse gol? Ah, não, creio. É o melhor banner do Rockstaria. Era o aquecimento, né? Era o aquecimento, né, Pety? Aquecimento. Ó, meu ping tá zero, hein? Falou, usei pra quem tá com inveja do meu ping. Só vamos. O Pety já se não entra, tá conversando com as pingas. Vem, Pety. Vem, Pety. Os caras já estão olhando. Sim. Tá abandonando o time? Tem que deixar. Eu tava no WhatsApp mesmo. O cara achou celular, GG, né, véi? É, o cara agora... Celular. Ó. Vai, Pety, confio. Confio, Natasha. Ah, Richard, pega um boost, assim. Eita, venga. Boa, Pety. Olha esse Pety, vim. Ah, Richard, troll, véi. Pega todos os boosts. Eu nem peguei o boost lá do outro lado. Não, vamos rever esse gol do Pety. Olha lá o boost lá. Nossa, olha esse Pety, que mito. Foi um dunk, ele dói. Muito mito. Nice. Trocou, bugais. Tô voando. Ah, olha que tá. O cara tá como tá voando. Não, esse modo aqui é muito bom. Oh, o arpão acho que é o melhor, cara. Oh, cara, eu tô pra enganchar em vocês, velho. Tá full bugado. Go. Rua. Não. Ah, não. Olha esse arpão, cara. Que bugado. Meu Deus. Que? Meu Deus. O arpão tá muito bugado. Eu transportei. Agora, guys. Pegue, guys. Vai. Não. Ah, não. Ah, não. Gol deles. Ah, não creio numa coisa dessa. Não. Como assim? Ah, pelo amor de Deus. Gol. Ah, lá vai? Não. Não foi. Ah, não creio. Oh, cara. Como é que o chute tá indo pra cima? Sobra. Nossa. O que é isso? Vem cá. 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 Sim. Ah, não. Espejou o Prunin. Ah, não. Vai, garo. Vai, garo. Ah, não. Esse poder aqui tá bugado. Não. Que? Que? Que isso? Que isso? Não. Que que é isso, velho? Para. Fugou. Que que tá acontecendo? Ah, velho. Tromaram. Deixa esse troma, velho. Ah, não. O que? O que que tá acontecendo? Vai pra ti, cara. Ah, não. Ô, meu. Tá. Se morar aqui, eu tô com medo. Ô, esse chute só vai pra cima, cara. Eu tô percebendo isso. O chute tá tão bugado que ele... Por que você não subou lá? Não. Não. Ah, cara. Tá tudo pertinho, velho. Ó lá, velho. Não. Que? Congelado? Ué? Eu tô puxando a bola, tipo, invisivelmente, tá ligado? Ah, me tão trolando. Ah, não. Que que... Ah, não. Eu ia pegar a bola. Ah, não. Isso aqui tá muito errado, cara. Que modo é esse? Que que a gente tá fazendo na nossa vida, com a gente? Não. Ô, garoto. Eu já tinha feito um gol assim, hein? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha o que eu fiz. Nossa, muito burro, cara. Eu passei na... Eu congelei a bola ali, ó. Congelei. Ah, não. Entriguei o gol. Nossa, muito bom nesse jogo, velho. Na moral. Vai, pera. Troca o time. Ah, pera aí, alguém. Ah, intriguei, eu. Entriguei. Vai, vai. Ah, não. Ah, não. O furacão é muito forte, cara. Que loucura. Que isso? Que isso? Vai fazer gol, hein? Ah, não. O que que tá acontecendo? Não. Não. Nice, pet. Não. Vai, pet. Vai, pet. Não. 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 Meu Deus. Vem embora. Não, não. Nice. Pô, eu quase tirei. Nossa, o microfone do pet está trivulgado. Pô, o pet diminui o volume do rock que eu liguei. Desliga essa TV me escuta pelo telefone. Play, 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 play. Play, 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 play. Ah, mano, muito bom esse modo, cara. Olha o furacão. Onde é o furacão? Ah, não. Ah, não, cara. Go. Nice. Pelo amor de Deus. Tô profissional já. Tô profissional nesse modo. Botar. Fixa de troll. Ué, olha o pet. Ah, não. Repórter ali, o Bruninho ali, por favor, no final. 3x1, hein? Vamos lá, pet. Vamos lá. Confio. Nossa. Olha o rixo. Que, cara? Eu usei a bota na bola, tá ligado? Go. Ah, não. Eu vou pra casa. Ah, não. Fudeu. Agora já foi. Tem que pôr tentar. Não, ele vou. Não. Ah, não. Repórter. Não, repórter. Terminou o bagulho. Eu congerei. Eu me guardo brilho no bagulho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quase. Quase. Ai, quase. O que que tá acontecendo, mano? Ai, eu tô puxando a bola. Eu me esqueci que é bugado esse bagulho dos entupidores aqui. Ah, tipo, quando termina, eu tô ainda continuando puxando a bola? É, é, meio bugado. Ah, então eu tenho que usar isso a favor do pesado. Ai, eu tirei? Ah, o Richard troca. Ah, não. Não, foi isso, mano. Nunca critiquei o Richard. Olha o gol desse maluco. Como é que foi esse gol, cara? What the fuck? Nem ele não queria fazer. É, nem ele queria fazer isso. Golazo, golazo. Vamos lá, Pet. Nossa, ele meteu 11 chutes, cara. E... Sai. Vai que é nosso. Eu tirei ele, eu tirei ele. Ah, a gente tirou... Tiramos tanto. Ah, não. Ah, não. A gente vai achar uma bugada. Não, não. Eu achei que ia vir pro gol. O que é que é co... Gol. Sai, filhão. Gol. Tirei ele. Nossa, que palada. Que golaço. Oh, que tirada, feio. Ah, 209. Fui eu que fiz. Eu dei o abdão. 209. Fui eu, cara. Fui ele pra tirar. Nossa, que tira, velho. Fui eu, fui eu. 209, Guilherme. 209, mano. Que palada. Vamos lá. Ah, quase que eu tirei o Bruninho no tempo certo. Meio. Ah, não, velho. Vem, guys. Vem, guys. Vem, guys. Ah, beleza. Me chutaram. Ah, não. Ah, beleza. Vamos passar um gelo aí. Só fazer. Tira, pet. Quase. O chute vai pra cima sempre. Não. Ah, que bom que eu tinha feito que ligou, mano. Ganhamos. Nossa, que merda, velho. Nossa, ganhamos. Oh, o Bruninho tá carregando o Richard, velho. No último tequinho de boost ali. Tinha um tequinho. Tá, a última foi o G, mano. Ó, vamos decidir agora, hein. Quem ganhar essa última aqui, levar pra casa a MD3. Eu vou pra trás dos troféus. Nossa. Até o Rumble em segunda. Nossa, só foi. Ah, eu aqui. No zap zap os caras não me deixam, velho. Não, não pode. Não pode, quando tá gravando, não pode ficar trovando. Esse é o The Best Kickoff no Brasil. Não tem como. É o The Best Kickoff no Brasil. Não tem como. Ó, já começamos ganhando sem o Rumble, hein, já, velho. Muito report player. White tag. Report. Report white tag. É só o White, nem o White Tiger. Não é mais, não é. Ó, agora o Rumble é um segundo. Agora ficou louco. Nossa, já fui. Beleza. O cara me solou lá no céu. Ah, não. Já era. Ah, não. Ó o Bet, cara. Não, não. Era, volta, 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 volta. Ó, passei, eu passei, eu passei. Ah, não, velho, que que eu... Só fazer. Tchau. Não, não. Nossa, tirei. Tirei. Não, o cara tá puxando ainda. Ah, que bugado. Como assim? É que, tipo, ele ia ficar puxando quando acaba o poder. Ó, só consegui ela ali, tritinho. Ó, ó, o Brin só ficou... Olha, o cara me perdeu. Ah, tu quase puxou o Pet. Quase, quase deu. Mano, eu fiquei ali parado sem querer, velho. Não consegui sair. Ah, puxar. Então, quando tu tem o bagulho, é só ficar no gol do outro, velho. Aham. É, pior, pior, aquele bagulho ali é o P, né? Ah, não, tão trollando. Não. Gol, tiro. Não. Tiro. Não. 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 Ah, é muito azar. Ah, é muito azar. Vai, vai, garoto. Vai, garoto, brilha. Ah, não, velho. Não. Tira, pet. Não, não. Entra, bolinho. Não, cheira. Entra, velho. O que é isso? O que tá acontecendo? Vai. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Ah, cara, eu tô muito desesperado. Não, agora eu vou lá. Cuidado. Boa, pet. Não, pet. Nossa, o cara tá empanada, minha vida. Caraca, velho. Não sei como. Não. Nossa, tem um 14 save ali. Ah, não. Vem? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. Ô, pet. Vai com nós. Não. Não, não. Não, me trai a transporte. Ah, não, creio, cara. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não, não. Alguém pega o Katrina aí, pelo amor de Deus. Ah, não, creio. Alguém pega o Katrina. Não. 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 Tirei. Deixa o pet. Não, não. Tô ok. Ah, eu tô puxando ainda. Eu me esqueço que eu fico puxando. Não, cara. Não. Ah, não. Não explode por dentro. Sim, mas eu não explodi, véi. Pipoquei, ó. Aqui não explode. Opa. Ah, não. Ah, não. Não, não. Ah, não. Não, não. Ah, não. Opa, algo. Olha o gol. Olha o gol. Não, o Katrina é alufração. Nossa, eu coloco o gol. Katrina mais OP. Ah, não. Que eu não toquei. Não, não. Ah, não. Não tem como botar. Vai lá pro lado. Olha o Richard com o counter. Controla. Ai. Opa. A bota dá pra chutar a bola. É muito bom. O Bruninho é o rei desse modo. Não tem como. O cara é o rei desse modo. O cara fez dois gols puxando a bola. Qual que a bola... Olha que bugado. Muito bom. O cara chama né velho. O cara chama. Tem como tá ligado. Ah não. Ah não. Tão trollando. Não. Congelinho. Não. Ah não cara. O Betis tem que ter aquela bola. Olha o Betis. Pode ser aquela musiquinha lá que eu te passei. Ah tá louco. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Ah Lago. Vamos lá Betis. Vamos virar. Confio. Não. Não creio. Ah não. Boa Betis. Isso ai mano. É o Catrina. É o poder do Catrina. Caralho véi. Nunca olha se eu tô... Eu penso que é botif... Tá esse gelo não acaba. A bola tá indo congelada velho. Exato. Bugou a bola. Bugou a bola. Bugou a bola. Ae. Desbuguei. Gol. Não. Ah não. Ah não. Eu tava só parado. Tirei. Tirei. What the fuck. Ah que... Ah não. Gomeu velho. Como é que foi? Não tem como. O Bruninho é um rei velho. O Bruninho é um rei. Não tem como. Como é que foi do Patela esse gol cara? Porque ele puxou velho. Sem pé meu velho. Ah não. O Bruninho é um rei desse modo. O cara salvou lá o... O meu... Ah não. Salvei sem querer. Eu tava só parado. Só vi aquela pedrada lá. O cara... O cara é um rei desse modo. Não tem como. Hummm. 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 Ai velho. Hummm. Ah não. É muito sorte de ter me teleportado no momento certo. Hummm. 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 Ah vai pra casa. Hummm. Vai pra casa. Hummm. 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 Ah cara cara, ah não, olha ai Te ligue na minha comemoração Eu sou o Super Saiyajin Olha só, sou Super Saiyajin Te ligue ali ó, ah cadê a comemoração Ah que sem graça Não, não, não O Bruninho encarnou Quarto gol Não, o cara foi assim Foi assim, foi assim Nossa É, mano É, mano Não, agora é gol Ah sim, foi por baixo Colasso Não, não vai ser gol isso Não, 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 não Vai ter até o 7 a 1 ao lado Vai ter o 7 a 1 agora Eles pediram ele no defesa ou não acho? Não, não, não tem Não, depois daqui Acabar de volta Os caras dizem que eu só sei fazer gol com um desindupidor 7 a 1 vai rolar, será? Vai Não Ah não Ah não Não Ah sim Ah sim O cara Beleza Richard Beleza Filho da Olha, olha esse maluco Olha esse 7 a 1 Nossa, velho Batei, batei, batei 7 a 1 Nem o Renato Gaucho constrói uma estátua atrás ali do gol Ah, mano, não creio numa coisa dessa Nossa, mais um aqui pra vocês Ah, eu até trustei com o patch ainda Não, o Bruninho é um deus desse modo, não tem como O cara fez 5 gols Não, não, pega o quanto? Não, não tem? Olha isso, caralho Olha esse cara Olha esse Bruninho Não Ah não, velho, acabou Não, não, não Não, 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 não tem Não tem o Bruninho O Bruninho é um pego, exatamente O cara é um deus desse modo, mano Não tem como, cara O cara fez 5 gols De 7 chutes, cara Se eu dou 7 chutes eu faço 1 gol, cara Não, não tem como, mano Bom, galera, então foi isso O pior é que não tem como Bruninho encarnou, cara O defecador Então é isso, cara Pra que vocês tenham gostado Mano, esse modo de um segundo jogo ficou bom, hein Eu vou querer revancho Quando eu tiver menos bugado, vamos querer uma revanche, né? Não, eu não jogo contra o Patela Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, hein Richard, Pet, Bruninho Se for rar Cagado Olha esse cara Não, ô Bruninho Vou levar um papel higiênico aí pra ti, louco Não dá É o melhor Katrina, velho Não, não tem como Então é isso, galera Valeu por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Falou Tchau